Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com mais um Tome Nossa. Dessa vez nós estamos aqui com a lição de número 7, que é a lição que tem como tema A casa é dele? Cuida! E quem escreveu foi a nossa irmã Rose. Seja bem-vinda Rose, tudo bem com você? Olá, tudo bem Camila? Graças a Deus estamos bem. Que bom! Então nós vamos conversar aqui com a Rose sobre a lição que ela escreveu. A nossa revista é a revista de 1 Coríntios, o tema dela é 1 Coríntios. E eu quero já lembrar você, que não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não tem o link da nossa revista virtual, você pode baixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, acima dos comentários. E se você também não é inscrito no nosso Instagram, comércio morada, se inscreva, siga a gente, fique por dentro de todas as novidades. Então vamos começar, Rose, vamos conversar aqui com o pessoal. Eu separarei algumas perguntas que pode ser a dúvida de quem está nos assistindo aqui. Então, lá na lição, você nos dá alguns exemplos de comportamentos, de situações cotidianas que podem fazer a gente pecar contra o nosso próprio corpo, profanando a habitação do Espírito Santo. Fala sobre isso pra gente, por favor. É adultério, a fornicação, né, que é o sexo fora do casamento, a masturbação, a pornografia, a prostituição, os pensamentos pecaminosos, esses são alguns pecados contra o nosso corpo. Então, pessoal, se você estava com dúvida sobre o que se tratava, esses comportamentos, quando a Rose citou ali na lição, então são esses comportamentos que ela citou aí. Se você, por acaso, sem querer, cometeu alguma dessas coisas, fique de olho. Se você conhece alguém que está praticando alguma dessas coisas, fique de olho que a gente vai falar mais sobre isso aqui e você vai conseguir entender e se libertar desses comportamentos, desses pecados. Então, a gente já sabe agora exemplos desses pecados. Então, a Rose vai falar pra gente as consequências que uma pessoa que pratica essas coisas, elas têm, já que ela está sujando dentro do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Pois bem, a fornicação, por exemplo, que é o sexo fora do casamento, como consequência, pode vir uma gestação fora de época. Hoje em dia, os jovens não se dão tanto valor à questão da virgindade, mas é uma coisa muito importante. A moça casa virgem, a própria Bíblia apoia isso. Em questão também da masturbação, tem como consequência, por exemplo, a ejaculação precoce, que isso pode ser um problema também no casamento. Se o jovem pratica, tem esse hábito de se masturbar, isso pode vir como consequência, essa ejaculação precoce. dentre outras, inúmeras consequências que pode vir relacionada ao pecado que a gente comete através do nosso corpo. É, Rose, como a Bíblia fala lá no Salmo 42, se não me engano, que um abismo, ele chama outro abismo, né? Exatamente. Então, uma pessoa que começa com um pecado, por exemplo, a gente pode até citar aqui, nunca um amor, ele inicia já no ato sexual, mas começa com uma coisa que é considerada menos grave ali, né? Entre aspas. Começa com uma mão ali, alguma coisa nesse sentido, e vai só um abismo chamando outro abismo, como a própria palavra de Deus diz, né? Isso, e a questão da pornografia também, né? Você citou aí que um abismo puxa outro abismo. Às vezes a pessoa não se contenta só em olhar, né? Começa a ver uma pornografia aqui, outra ali, e aí já começa o ato da masturbação, e aí já entra em um relacionamento para ter relações sexuais antes do casamento. Então, é uma coisa puxando a outra. Da pornografia já vem a masturbação, e depois a fornicação, né? Que é o sexo fora do casamento, e se não tomar cuidado, e aí uma gestação indesejada, e por aí vai, né? E às vezes a pessoa se relaciona a casa por causa de uma gestação, e aí vem inúmeras consequências, um relacionamento que não dá certo, porque, por exemplo, engravidou e teve que casar às pressas para não manchar o nome da família ou da igreja, etc., né? Então, isso é uma coisa bem séria. Até também, seguindo essa linha do raciocínio, um abismo chamando o outro, essa gravidez indesejada pode chamar o abismo também do aborto, né? E a gente pensa que isso está bem longe da gente, mas não, né? Isso não é uma coisa muito divulgada, uma coisa que as pessoas falam, mas isso existe dentro e fora da igreja, né? Então, é uma das consequências também, né? E a gente falou de consequências que a gente tem aqui, com situações que vão gerando outras situações, e ainda, além disso, e mais importante, as consequências espirituais, né? Sim, realmente. É a questão do esfriamento espiritual. Às vezes, Deus tem tanto para fazer nas nossas vidas e através de nós que, às vezes, a gente percorre caminhos que acham ser mais fáceis. Mas a Bíblia fala que, no final, tem consequência. Então, não adianta a gente querer procurar atalhos. Se tem um caminho a seguir, se tem uma conduta a ser seguida, a Bíblia nos mostra, nos tira todas as nossas dúvidas, é a nossa bússola. Então, a gente tem que traçar o caminho correto para ter uma vida de sucesso com Deus. Então, aí gera o esfriamento espiritual ou uma queda mesmo. Às vezes, a pessoa desvia da igreja e vai levando uma consequência infinita de uma vida fora dos caminhos de Deus. por causa de uma simples coisa, de um simples abismo, já que a gente está falando sobre isso. Isso, o pecado nos afasta de Deus. Não tem como a gente pensar que a gente está pecando, a gente não está ali se arrependendo e mutando os nossos caminhos, que a gente está com Deus só porque a gente vai na igreja uma ou duas vezes na semana, porque isso não existe. A maior consequência do pecado e principalmente esses pecados que a gente está comentando aqui, que são pecados que são contra o nosso próprio corpo, eles nos afastam de Deus, da presença de Deus e viver longe da presença de Deus coloca em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. Isso, é igual eu comentei na revista que as consequências podem ser comparadas a um belo vaso, que você atira ele no chão. Ele não vai voltar a ser como era antes. Por mais que você colhe ele, você seja um expert para colar aquele vaso, ele vai dar para perceber, é perceptível que ele foi quebrado. Então, assim mesmo é a nossa vida com Deus. Queda após queda, a gente sempre vai carregar algo daquilo, alguma consequência daquele pecado, alguma consequência que foi gerada através daquele pecado. Isso mesmo. Eu acho que deu para explanar bastante sobre isso para o pessoal entender. E a gente está falando aí do pecado, das consequências, Rose. Mas e aí? O pecado da imoralidade sexual que abrange tudo isso que a gente falou? O adultério, a masturbação, a fornicação, a prostituição, o aborto e inúmeros outros derivados. Tem perdão? Existe perdão para esses pecados? E se existe, o que fazer para obter esse perdão? Desculpa. A boa notícia é que esses pecados têm sim perdão. A Bíblia fala em 1 João 1,19 que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar. Então, a gente tem que se arrepender, ter um coração contrito e querer realmente mudar. Porque muitas das vezes a gente leva... Ai, Jesus, eu me arrependi hoje. Aí, quando é amanhã, a gente torna a cometer o mesmo erro, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter um coração arrependido. Um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará, né? Então, a gente tem que ter um coração sincero e querer realmente mudar e procurar ajuda para que isso aconteça, para que essa mudança ocorra. isso mesmo. Então, a Bíblia fala lá em Tiago 5,16, um versículo muito interessante que diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente tem que, com esse tipo de pecado, que são pecados que causam vícios, que causam dependência, a gente tem que procurar, né, Rodo, uma pessoa, uma autoridade espiritual para a gente obter essa ajuda, pedir perdão e se arrepender diante de Deus, mas confessar uns aos outros, que é, no caso, essa autoridade espiritual, porque a gente obtém o perdão através da confissão a Deus, mas a cura a gente obtém falando, né, colocando para fora, expondo isso, a Bíblia diz isso lá em Tiago, né, para serem curados. Então, assim, para a gente conseguir o perdão e ser verdadeiramente liberto, a gente precisa chegar para uma pessoa, claro, tem que ser uma pessoa que tem um discernimento, tem que ser uma pessoa que pode te dar um bom conselho, não é qualquer pessoa, qualquer amiga, que você vai chegando e falando sobre esse assunto. O que você pensa sobre isso, Rosso? Realmente, a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? E esses pecados cometidos através do nosso corpo, através do nosso corpo, ele é um vício e como todo e qualquer vício, para ser deixado, você precisa falar, você precisa expor, colocar aquilo para fora. Então, a gente tem que procurar, igual você falou, uma autoridade espiritual, procurar alguém que esteja espiritualmente forte para poder nos ajudar. Não adianta eu contar para um amigo de escola, para uma pessoa que não é conhecedor do evangelho e que não vai me ajudar. Às vezes, vai empurrar a pessoa para um abismo maior. Então, é necessário que a gente procure uma ajuda espiritual, esteja debaixo de cobertura espiritual, para que a gente possa alcançar a libertação desses pecados. Isso mesmo. Amém. E, para finalizar, você colocou um manual do que uma pessoa que está passando por essa situação, que está tendo e tive problemas, que está tendo dificuldade de se libertar, de se ver livre, o que essa pessoa tem que fazer para acontecer uma mudança de comportamento, para acontecer uma cura, uma libertação. Fala um pouco sobre isso para a gente. Largar esses vícios não é fácil, como qualquer outro vício que exista no mundo secular. Então, não é fácil romper com as impurezas sexuais. Mas a graça de Jesus é libertadora. E através da oração. Primeiro, a oração. porque a oração é um passo muito importante para a gente se libertar dessa imoralidade. A ajuda dos outros, como nós já tínhamos falado, é buscar um aparato espiritual. Alguém que possa te ajudar. Você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Precisamos falar com alguém e isso exige coragem. não é uma coisa fácil. Isso exige que a pessoa queira realmente mudar. Porque coragem de assumir que errou, de se arrepender. Então, é necessário a gente ter uma coragem, dar o primeiro passo. e também identificar o problema. Reconhecer que... Não, eu reconheço que eu errei e eu quero mudar a situação, o pensamento, mudar as emoções. Tudo aquilo que me faz percorrer o caminho daquele pecado, eu vou andar contra. Por exemplo, se navegar a internet é o meu ponto fraco para eu acessar uma pornografia, um site, seja lá qual for, eu já não vou fazer isso. Eu vou correr contra, nadar contra a maré, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se eu ver televisão tarde da noite, que passa programas inapropriados, vamos dizer assim, menores para 18 anos, eu já não vou fazer isso. Já vou procurar não assistir aqueles programas, né? Por exemplo, tem muita gente que se sente ansioso, sozinho, e aí vai ver revistas pornográficas e tudo mais. Então, a gente tem que nadar contra a maré do pecado. A gente tem que fugir, fugir do pecado, fugir dessas coisas que nos levam a pecar. E quando a gente começa a identificar essas fraquezas, a gente vai evitando a todo e qualquer custo. quando a gente quer realmente mudar, a gente começa a ter essas práticas, né? Orar, pedir ajuda, identificar os problemas para que a gente possa curar desse vício, possa ser liberto, né? A palavra correta. Ser liberto desses pecados e nos fortalecer espiritualmente. através de oração, jejum, e buscar mais a palavra de Deus. Igual eu falei no começo, é a bússola. Se a gente quiser ter uma vida de santidade, uma vida correta, através da palavra de Deus. Toda e qualquer dúvida nossa será sanada através da leitura da palavra de Deus. Amém? Você falou aí sobre uma oração, sobre o jejum. A minha pastora, a pastora Irassema, ela me falou uma vez algo assim que mexeu comigo, apesar de ser uma coisa comum que eu sabia, mas quando ela me falou, me deu um estalo, assim, de que é verdade. Ela disse assim, um crente que é crente, que se descrente e não jejua pelo menos uma vez na semana, não é crente. Então, isso mexeu muito comigo porque, às vezes, a gente até ora e tudo, mas a gente deixa um pouco essa questão do jejum de lado, né? E essa batalha da imoralidade sexual é uma batalha espiritual. O nosso inimigo, ele não quer que a gente seja liberto disso. Ele quer nos prender para ceifar a nossa alma mesmo. E, como é uma batalha espiritual, a gente só vai vencer isso de forma espiritual. E o jejum, ele tem esse poder de mover o mundo espiritual, né? Então, a oração, o jejum, as disciplinas espirituais, ela tem esse poder de trabalhar ali no mundo espiritual, coisa que nós, como seres humanos, não temos o poder de fazer alguma coisa ali, né? Então, é muito importante isso que você falou da oração, do jejum, da gente colocar em prática isso e buscar mesmo o jejum. Depois que ela me falou isso, que deu esse estalo, eu nunca mais fiquei uma semana sem praticar o jejum, não é querendo contar alguma vantagem, mas é que, assim, falou comigo, foi uma conversa informal que ela teve, muito simples, mas mexeu muito comigo. e eu só tenho visto espiritualmente falando vantagens, né? Em me dedicar ao jejum, como ela orientou, né? E, Rô, é tão interessante, pode falar. E é tão interessante que a palavra, ela nos ensina, eu falei aqui que a gente tem que procurar a ajuda dos outros, mas conversar com Deus também, porque você fala com as outras pessoas, mas também pode falar com Deus, confessar os seus pecados para Deus, lógico, né? E para o homem, mas através de uma conversa com Deus, Deus, eu tô cansada disso, eu não quero mais isso pra minha vida, e a partir daí começa a libertação, e a questão do jejum que você falou, o jejum é matar a nossa carne, quando a gente começa a matar a nossa carne, automaticamente as coisas da carne vão morrendo, os desejos carnais vão diminuindo na medida que nós vamos jejuando, que nós vamos orando, conversando com Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra, porque à medida que a gente vai matando a nossa carne, o espiritual vai sendo alimentado, então é o que vai prevalecer na nossa vida, se a gente alimentar a carne, é a carne que vai prevalecer, alimentando-se da palavra de Deus, consequentemente a nossa vida espiritual, o nosso espiritual vai melhorando, e assim a gente vai se afastando do carnal. Exatamente, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, ele vai falar para a gente das obras da carne, e como a gente está falando de moralidade sexual, eu quero até ler aqui para deixar com vocês, para a gente finalizar, diz assim, 5,19, Gálatas 5,19, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, peitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e lá no final ele vai citar mais outros, e lá no final ele diz assim, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, é muito sério isso, porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga, e a gente sabe que a gente está cometendo um pecado, mas a gente não entende a gravidade disso, porque a palavra de Deus diz, e ela coloca em primeiro lugar, em primeiro e em segundo lugar, a imoralidade sexual e a impureza. Então assim, já vem em primeiro lugar aqui porque é uma coisa que a gente tem que vigiar muito, muita gente cai nesses pecados, e a gente, quando a gente fala, a gente fala para homem e para mulher, não é só o homem, não é só a mulher, todos nós estamos suscetíveis a isso, se a gente não tiver temor e comunhão com Deus, então a gente tem que entender que essa prática, ela pode nos roubar a nossa salvação, a nossa vida eterna, a gente, vida eterna no céu, e pode nos levar ao inferno, isso é muito grave, isso é muito importante. E é tão interessante, Camila, que antigamente isso era um tabu dentro das igrejas, falar sobre sexualidade, sobre masturbação, prostituição, então a igreja está começando a abrir os olhos para a realidade que isso acontece até entre os nossos jovens, entre os jovens da igreja, então é importante que a igreja fale sobre isso, não seja um tabu, é importante que a igreja abra os olhos dos seus jovens, a Bíblia fala que errei por não conhecer as escrituras, então às vezes o jovem, não estou dizendo que todos, mas às vezes o jovem erra por não ir a fundo, por não conhecer a palavra de Deus, por não aprofundar, acostumou com raso, não procura ler as entrelinhas, o que a Bíblia realmente quer dizer para mim sobre aquele assunto, então é interessante que a igreja em si, no geral, a igreja está abrindo os olhos para isso, para explicar para os jovens, para falar, eu me lembro que há uns, não sou tão velha assim, mas há uns 10 anos atrás, uns 15 anos quando eu era jovem, não era um assunto que era falado dentro das igrejas, e isso não é um pecado novo, o pecado contra o corpo não é uma coisa nova, é uma coisa de muito antigamente, mas que não era falado, nas igrejas tão abertamente, inclusive na nossa igreja, num projeto que nós temos, projeto de dentro para fora, eu dei uma palestra sobre esse assunto, e foi muito bom, os jovens participaram sobre pornografia e masturbação, que é uma coisa que às vezes a gente não abre as portas da igreja para falar sobre isso, só que é necessário, é um assunto extremamente necessário, falar sobre isso, falar sobre isso com os nossos jovens, esclarecê-los, tirar as dúvidas, porque às vezes o jovem não tem a coragem de se abrir para um pai, mas às vezes ele se abre para um líder, às vezes ele não acha aquele assunto assim, eu não vou ter coragem de perguntar isso para minha mãe, mas às vezes pergunta para alguém da igreja, se der a liberdade, não vai perguntar lá fora, nas escolas, nas rodas de amigos que não são evangélicos, e aprender o que não é correto aos nossos olhos e à luz da vida. Amém? Amém, Rose, obrigada, foi muito bom, eu acredito que deu assim para tirar muitas dúvidas dos professores e dos alunos que estão aqui, acompanhando a gente, que vão estudar aí no próximo fim de semana essa lição, e foi muito bom te receber aqui, muito obrigada por ter separado esse tempo para estar aqui com a gente, muito obrigada por ter escrito essa lição, dedicado o estudo e tempo para escrever essa lição, foi muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, agradeço a todos, agradeço a confiança que vocês me deram de estar escrevendo essa lição, e quero dizer que eles me aqui para escrever próximo, se Deus assim permitir, tá bom? Muitíssimo obrigada mesmo. A gente que agradece, pessoal, estamos ficando por aqui, tchau, boa lição aí para vocês, espero que a gente tenha contribuído, e até a próxima. Tchau, tchau.